Salve, salve meu povo! Tudo bem? Hoje a dica é rápida, é curta e é para quem gosta desse instrumento aqui, quem é apaixonado por cavaquinho. Você que gosta de tocar na sua roda de samba, na sua festa e em todos os lugares onde você vai acompanhar, é acompanhado do cavaquinho, então essa dica é para você, para você que às vezes acaba ficando na mão ao quebrar muitas cordas e todo mundo que toca sabe que a corda que mais quebra no cavaquinho é a corda sol e hoje eu trago essa dica para uma possível substituição dessa corda sol para que você continue a sua roda de samba, para que você continue a sua festa e não fique mais na mão, como eu já fiquei várias vezes. Essa dica seja para espalhar realmente essa informação para que a gente não tenha mais problemas e que não pare a festa por causa da corda sol, que muitas vezes a gente vai no cordoamento e acaba não tendo por quebrar muito. Então, qual seria a grande sacada? Então segue a dica aí para vocês, se você está tocando na sua roda de samba e de repente quebra a corda sol, o samba para? Jamais! Se você olha as suas cordas, o seu encorvamento não tem essa corda sol, faça, vou mostrar para vocês agora. Obrigada. 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 Pronto, resolvido o problema. Para a sua peça não parar, para a sua roda de samba não parar, o que nós fizemos? Se você não tem a corda sol, basta você colocar uma corda ré no lugar da sol, aqui, a corda ré grave, né? Coloca ela embaixo e afina em sol novamente, mas em sol uma oitava abaixo. E aí você pode continuar a sua roda de samba. Olha só como ficou. E assim o samba não para, a sua roda de samba continua, a sua festa continua com uma afinação um pouco diferente, bem parecida com a afinação de bandolim, muito usada por muitos camaquinistas de hoje em dia, que fica também maravilhoso e o samba não para. Vamos embora? Valeu galera, se inscreva no canal e até uma próxima, se Deus quiser.